da sua história, das suas produções, grandes produções que você fez com grandes artistas aqui. Como é que começou aí a carreira de produtor e de compositor do Jenner Mello? Olha, vê só, meu pai é músico, então eu sempre ouvia ali meu pai tocando, mas nunca me interessei, eu já estava meio velho, estava com 16 anos, porque normalmente começa menino, né? Criança. Começa menino, né? Mas eu fui com 16, aí comecei a tocar e, rapaz, a primeira vez que eu peguei no violão, acabou. Começou com violão? Comecei no violão, aí acabou, fiquei apaixonado, e aí fui estudar mesmo, né? Fui estudar mesmo, fiz curso, fui para Brasília, fui para o Paraná, fui estudar com grandes mestres da música. Então você andou mesmo, né? Não, eu estudei mesmo, sério, levei a sério, toquei com orquestra de jazz, aqui no Gustavo Ritter, né? Que tem um conservatório muito forte aqui, que é o Gustavo Ritter, estudei lá, toquei nas orquestras de jazz, lá da Big Band, né, do Gustavo Ritter, e fui estudando. Mas logo que eu falei, ah, eu preciso agora trabalhar, né? Agora vamos estudar, vamos trabalhar. E aí, depois de estudar, trabalhar, eu comecei a tocar na noite, Goiânia. E eu sou das antigas aqui, viu? É. Eu sou das antigas, deixa eu te falar, onde que eu toquei? Eu toquei no La Fochette, que era o boteco que o Bruno Marrone tocava. Mesmo? Eu tocava na quinta-feira, o Bruno Marrone tocava no sábado lá, nesse La Fochette. O que é que é isso? Das antigas, então eu tocava, sou da noite Goiânia aí de muito tempo atrás. Tem história, mas tem história. E aí toquei com várias bandas, com duplas, certamente, toquei no Pirâmide Cowboy. Pirâmide, eu lembro do Pirâmide. O La Fochette eu não lembro. É, tá vendo? Mas o Pirâmide eu lembro. Tá vendo que eu sou das antigas? E eu toquei no Pirâmide Cowboy, né? Toquei quase do sertanejo na época. E depois passei um tempo na... E toda a vida, esse tempo todo, tava envolvido com gravação, com estúdio também, né? E depois eu fui tocar gospel. Então, assim, eu toquei de tudo. Tudo, rock, tudo, tudo, tudo. Toquei de tudo. E aí fui tocar gospel e em 2011, eu voltei pro mercado da noite, em Goiânia. Com a moça sertaneja, né? Certo. E aí eu voltei com... Tocando com o Ed Bruno. Ed Bruno, meus amigos. Meus amigos, lembro demais. Então, eles tocavam demais aqui. Tocavam. Todo dia, todo dia, todo dia. É, todo dia de show. E eu tava com essa... Nessa fase eu tava com eles. Mesmo? Tava com eles. E aí a gente tocou muito, né? Passei 2011 inteiro tocando com eles aqui. E aí, no final do ano, teve um acidente na Alcabando do Humberto Ronaldo e o guitarrista e o sanfoneiro faleceram num acidente, não no show, mas numa viagem que eles fizeram por fora, lá, particular. Eu lembro. E eles acabaram falecendo. Infelizmente. Infelizmente, uma tragédia. Eu era amigo dos meninos, né? É da noite aqui. E o Waldir, que era o baterista, era o diretor da banda, me convidou pra entrar pra banda do Humberto. Falei, olha, infelizmente, aconteceu uma tragédia, mas nós temos que cumprir a agenda, né? Os compromissos. E só naquele mês eles tinham 21 shows, Humberto Ronaldo. Nossa. Aquela fase do tá, fim de ir, um romance, tava estourado. Lembra demais. E eu entrei naquela fase pro Humberto Ronaldo e fiquei três anos com o Humberto Ronaldo. Humberto Ronaldo. Trabalhando com ele, viajando. E depois de um tempo me tornei diretor da banda também. Tocando violão. Tocando violão e guitarra, né? Eu era o diretor da banda. Ah, tá bom. E comecei a compor também. Nessa época, junto com o Humberto. Aí comecei a compor com o Humberto. Eu compus também com um grande parceiro meu, que é o Everton Matos. Que é um cara de respeito. Teve aqui no programa, hein? E ele foi o primeiro, assim, na composição, foi o primeiro a abrir as portas pra mim. É mesmo? É um cara que é o meu irmão, sou apaixonado no Everton Matos. Não, ele é um abenço. Ele é diferente, diferente. E aí, gente, eu fui nessa... Tava ali, Humberto Ronaldo, e trabalhando, e tocando. E Everton Matos. E Everton Matos, e produzindo umas coisas pequenas. E em 2012, produzindo assim, eu trabalhava no estúdio, fazia os arranjos, mas não era o produtor oficial ali da dupla. E em 2012, eu recebi uma proposta pra produzir uma dupla sertaneja, que tava começando o trabalho dele chamado Zeneta e Cristiano. Nossa! Começando a carreira. É. O que é que é isso? E aí, o empresário dele, que é o Marcos Dias, que hoje é meu sócio, né? Certo. Aí ele falou, ó, vamos produzir o CD dos meninos, os meninos não acreditam demais, nós vamos fazer 21 músicas, e o valor que eu tenho é 21 mil. Era mil reais por cada música. Aí, eu falei, nossa, eu falei, cara, 21 mil pra mim? Se era eu e o Valdir, por exemplo, nós repartimos, é dinheiro demais. Aí, que sempre nós foi pagando os músicos, foi pagando a mixagem, foi pagando a hora do estúdio. Quando veio, falou, ó, tá devendo 32. Mas nós fizemos com tanto coração, tanto carinho. É esses que é os trabalhos verdadeiros, né? Com carinho, com carinho. E os meninos, naquela agonia, o Zeneta, no comecinho mesmo, os meninos, eles tinham que vir corrido. Nós ficava torcendo pra eles gravar logo pro estúdio, pra ficar barato a hora do estúdio, que nós alugava. Certo. E eles torciam pra gravar logo, pra não ter que dormir, porque eles não tinham dinheiro pra pagar o hotel. Mesmo, cara? Eles vinha, gravava, e voltava pra não ter que pagar o hotel, porque a gente tinha dinheiro pra pagar o hotel. Nossa. Você vê a luta aqui. É, não é brincadeira, não. Daí, o Humberto e o Ronaldo, viu aquela luta dos meninos e abraçou. Falou, não, ó, vocês vão dormir, vocês não precisam voltar a corrida, vocês dormem aqui em casa. Começou, ele se puxou, né? E deu essa oportunidade pra ele. E esse meu primeiro, eu fui muito abençoado, porque essa primeira produção minha, esse primeiro CD, do Zeneta, teve a participação do Cristiano Araújo. Do Cristiano, nosso saudoso Cristiano. Nosso ídolo, Cristiano Araújo. Teve Zé Ricardo Thiago, teve Matheus Cauã, Jorge Henrique Rodrigo, Fred Gustavo. A galera top, né? Rapaz, e já deu uma bombada pros meninos, porque os meninos eram muito iniciantes, né? E aí, continuei trabalhando, trabalhando e produzi um CD do Humberto e Ronaldo. Eu e o Eduardo Pepato. Pepato. É, então assim, eu acabei conhecendo ele. O Humberto falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, você produz um pouco do disco e o Pepato produz o restante. E quando, no final, ficou, deu tudo certo, né? Teve uma música minha, inclusive a primeira composição minha a ser trabalhada nacional, que é Alô DJ. E aí, eu bebi, eu pra cantar, desgando. Faz a melão de Deus. Mó da mão do DJ. E aí, nós tocamos com, gravamos ela com o Humberto, gravou e já trabalhou. Eu falei, rapaz, esse negócio de composição também... É bom. É bom. É bom. É bom. E aí, nós começamos a trabalhar. E fiz esse disco com o Humberto e falei, cara, peraí, se o Pepato tava na melhor fase, naquele momento, tava numa fase incrível, estourada. Henrique Juliano, Marília Mendonça, tantos artistas top, né? É a turmada, né? Que ele tinha lançado, tudo estourou. Maraíza. As Maraízas. Entendeu? Tudo. Era Maraíza. Aí, rapaz, e eu fiz o outro a metade. Eu falei, rapaz, mas eu fiz a metade e ele fez a outra metade. Então, meu trabalho tá... Tá firme. Tá bom, porque ele tá no mesmo... No mesmo padrão, né? No mesmo padrão ali, entendeu? Na qualidade. Que responsa aí pra... É, aí eu falei, rapaz, Humberto, eu vou sair da banda e eu vou montar meu estúdio. Porque o meu sonho era ter o meu estúdio. Não, lógico. Eu queria ter o meu trabalho, né? Amava trabalhar ali com o Humberto e o Ronaldo, mas queria ter o meu estúdio, entendeu? Tá certo. E aí ele falou, então vai. Humberto me abençoou, ele e o Ronaldo me ajudaram, né? Vai pra lá, eu peguei o acerto, montei um estúdiozinho profissional, sabe? Tinha um microfone. É. Faltando o parafuso. Um violão, umas caixinhas e umas caixinhas de papelão, umas espumas assim. Pra dar uma cústica, né? É, mas atrapalhado, sabe? É, tem gente que usa até essa peca negrinho pra fazer uma cústica. Não, vai ter uns que usa até o sapeca negrinho. E aí, eu montei esse estúdio, esse estúdio top demais. O mió do Brasil. O mió do Brasil, esse. O mió do Brasil. Ele era tão bom, que tinha uns ratos que davam umas passeadas lá. É, porque eles estavam escondendo na música também. É, esse que eu acho que é um rato musical. É, musical, é igual de músico, né? Rato tem todo tipo de raça. Aí eu colocava o cantor de coça pra onde o rato passava. É, pra não ver, né? É, pra não ver. Ele tava conversando com o cara, de repente o bichinho apontava ali, rapaz. Aí eu batia o pé. Rapaz, essa música é o seu rato. A ver se o rato tá rindo. Essa foi boa, essa foi boa. Cara, que coisa. E o rato não acelerava. Vazava. Acelerava. Aí veio o Zé Neto de novo. Aí veio o Zé Neto. Isso era 2015 já. Três anos depois que a gente ia gravar o CD, né? Falei, Gê, nós vamos gravar um DVD lá com o pé-pato, lá em São Paulo. Mas nós quer compor, porque nós não temos música. Então a gente tem poucas músicas, a gente quer compor. Vamos compor, agora a gente vamos. E eu garrei com eles nas composições, rapaz. E fiz é muito, deu certo, fez duas, três, quatro. Acertaram. Quatro músicas, tudo certo. Pra entrar no repertório. Aí um dia ele falou assim, gente, tem mais um aqui. Tô com ideia, um refrão bom aqui. Eu tô indo pra aí. Aí ele foi lá pro meu estúdio, estúdio top, quando ele entrou. E ele olhou pros lados e falou, meu Deus do céu. Aqui é o estúdio. Isso, é estúdio. E aí ele chegou lá e falou, vamos fazer essa música? Eu falei, vamos. Eu vou chamar um amigo meu, Everton Matos. Aí você chamou. Chamei ele pra reforçar o time, né? E fizemos a música, chama Previsível, tá no DVD, daquele primeiro DVD do Zé Neto. Do Zé Neto. É. E aí a gente fez a música e na hora ali, que depois terminou a composição, eu comecei a entrar tomando uma sub-zerozinha lá, um negocinho. Só pra dar uma relaxada, né? É, porque ela gosta, né? É. Tava tomando uma ali, comendo amendoim, um trenzinho. Aí eu fiz a guia da música, rapaz. E aí galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.